Palavras Diárias de Deus Mas se hoje você conseguir satisfazê-lo, as provações do futuro serão um aperfeiçoamento. Se hoje você for incapaz de satisfazê-lo, as provações do futuro o tentarão e você, inconscientemente, cairá. E naquele momento não conseguirá se ajudar, pois não pode acompanhar a obra de Deus e não possui uma estatura autêntica. E assim, se você deseja conseguir permanecer firme no futuro, é melhor satisfazer a Deus e o seguir até o fim. Hoje você deve construir uma base sólida, deve satisfazer a Deus colocando a verdade em prática em todas as coisas e estar atento à sua vontade. Se você sempre praticar dessa maneira, haverá um alicerce dentro de você e Deus inspirará em você um coração que o ama e lhe dará fé. Um dia, quando uma provação realmente acontecer, você poderá sofrer um pouco de dor, se sentir magoado até certo ponto e sofrer uma tristeza esmagadora, como se tivesse morrido. Mas seu amor a Deus não mudará e se tornará mais profundo. Tais são as bênçãos de Deus. Se você consegue aceitar tudo o que Deus diz e faz hoje com um coração obediente, certamente você será abençoado por Deus e será alguém que é abençoado por Deus e recebe a sua promessa. Se hoje você não praticar, quando as provações vierem, você não terá fé nem um coração amoroso e nesse momento a provação se tornará tentação. Você será mergulhado em meio à tentação de Satanás e não terá meios de escapar. Hoje você pode conseguir se manter firme quando uma pequena provação acontecer com você, mas você não será, consequentemente, capaz de se manter firme quando uma grande provação acontecer um dia. Algumas pessoas são vaidosas e acham que já estão quase perfeitas. Se você não se aprofundar nesses momentos e permanecerá complacente, estará em perigo. Hoje, Deus não dá provações maiores. Na aparência, parece tudo bem. Mas quando Deus provar você, descobrirá que você tem muito pouco, pois sua estatura é bem pequena e você não consegue suportar grandes provações. Se hoje você não seguir adiante, se ficar no mesmo lugar, quando o grande vento vier, você cairá. Vocês devem frequentemente observar quão pequena é a estatura de vocês. Só assim progredirão. Se apenas durante as provações é que você nota que sua estatura é bem pequena, que sua força de vontade é muito fraca, que bem pouco dentro de você é real e que você é inadequado para a vontade de Deus, e só nesse momento é que você percebe essas coisas, será tarde demais. Se você não conhecer o caráter de Deus, inevitavelmente cairá durante as provações, porque não sabe como Deus aperfeiçoa as pessoas, por quais meios Ele as aperfeiçoa. E quando as provações de Deus vierem sobre você e elas não corresponderem às suas concepções, você não conseguirá se manter firme. O verdadeiro amor de Deus é seu caráter completo. E quando o inteiro caráter de Deus é mostrado a você, o que isso traz à sua carne? Quando o justo caráter de Deus é mostrado a você, sua carne inevitavelmente sofrerá muita dor. Se você não sofrer essa dor, não poderá ser aperfeiçoado por Deus, nem conseguirá dedicar amor verdadeiro a Ele. Se Deus aperfeiçoar você, Ele certamente mostrará o seu pleno caráter a você. Desde o momento da criação até hoje, Deus nunca mostrou todo o seu caráter. Mas durante os últimos dias, Ele o revela a este grupo de pessoas que Ele predestinou e selecionou. E ao aperfeiçoá-los, Ele expõe seu caráter, por meio do qual Ele completa um grupo de pessoas. Esse é o verdadeiro amor de Deus pelas pessoas. Experimentar o amor verdadeiro de Deus por elas requer que as pessoas sofram dores extremas e paguem um alto preço. Somente depois disso, elas serão ganhas por Deus e conseguirão devolver seu verdadeiro amor a Deus. E somente então o coração de Deus será satisfeito. Se as pessoas desejam ser aperfeiçoadas por Deus, desejam fazer sua vontade e dar integralmente seu verdadeiro amor a Deus, então elas devem experimentar muito sofrimento e muitos tormentos das circunstâncias, sofrer dor pior que a morte. Enfim, elas serão forçadas a devolver o verdadeiro coração a Deus. Se alguém ama verdadeiramente a Deus ou não, revela-se durante os sofrimentos e refinamentos. Deus purifica o amor das pessoas e isso também só é alcançado em meio a sofrimentos e refinamento. Deus purifica o amor de Deus.